Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse, Irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, anunciou na Escritura sobre Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos e participava do mesmo ministério. De fato, no livro dos Salmos está escrito, Fique deserta a sua morada, nem haja quem nela habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus vivia no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que foi elevado ao céu. Agora, é preciso que um deles se junte a nós para ser testemunha da sua ressurreição. Então eles apresentaram dois homens, José, chamado Barçabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. Em seguida, fizeram esta oração, Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes dois escolheste para ocupar, neste ministério e apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual foi juntado ao número dos onze apóstolos. Palavra do Senhor Graças a Deus Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isto é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Imagine por um momento uma jovem árvore plantada em um campo vasto e aberto. No começo, suas raízes são frágeis, seus galhos são finos e suas folhas, poucas. No entanto, com o passar do tempo, esta árvore cresce, suas raízes se aprofundam, seus galhos se expandem e suas folhas se multiplicam. Em seu crescimento, ela se torna um refúgio para pássaros, uma sombra para os cansados e uma beleza para todos que passam. Nós, assim como esta árvore, somos chamados a crescer e a florescer em nosso caminho de fé, alimentados pela graça e pelo amor de Deus. Hoje, ao refletirmos sobre as leituras de Atos dos Apóstolos e João, somos convidados a aprofundar nossas raízes no amor de Cristo e a nos tornar instrumentos de sua paz e alegria. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vemos um momento crucial na vida da comunidade primitiva, a escolha de Matias para substituir Judas Iscariotes. Este evento nos lembra que a Igreja é chamada a ser uma comunidade de serviço, guiada pelo Espírito Santo. Pedro se levanta entre os irmãos e, com discernimento e oração, eles escolhem aquele que continuaria a missão de testemunhar a ressurreição de Jesus. Esta passagem nos ensina a importância da comunidade e do discernimento. Em nossas vidas, muitas vezes enfrentamos decisões difíceis, momentos em que precisamos buscar a orientação divina. Assim como os apóstolos se uniram em oração, nós também somos chamados a buscar a vontade de Deus em nossas decisões cotidianas. Este processo não é apenas para grandes decisões, mas também para as pequenas escolhas diárias que moldam nossa caminhada de fé. Passando para o Evangelho de João, Jesus nos oferece um ensinamento profundo sobre o amor. Ele diz, Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Este convite para permanecer em seu amor é uma chamada para viver uma vida de intimidade com Jesus. Não é um amor superficial ou condicional, mas um amor profundo, sacrificial e constante. Para ilustrar este amor, vamos considerar a metáfora do ramo e da videira que Jesus usa em João 15. Imagine um ramo separado da videira. Ele murcha, seca e, eventualmente, morre. No entanto, quando o ramo permanece unido à videira, ele recebe a seiva vital, cresce, floresce e dá frutos. Da mesma forma, nossa vida espiritual depende de nossa conexão contínua com Jesus. Separados de Ele, nossa fé enfraquece e nossa vida espiritual seca. Mas, unidos a Ele, encontramos força, propósito e a capacidade de produzir frutos de amor, alegria e paz. Jesus nos dá um mandamento claro, Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este amor não é apenas um sentimento, mas uma ação. É um chamado para viver em serviço, sacrifício e cuidado pelo próximo. O amor de Jesus é exemplificado em sua própria vida. Ele lavou os pés dos discípulos, curou os doentes, alimentou os famintos e, finalmente, deu sua vida na cruz por nós. Como podemos aplicar este mandamento em nossas vidas diárias? Comecemos com pequenos gestos de amor e bondade. Talvez seja visitar um vizinho solitário, oferecer ajuda a um colega de trabalho sobrecarregado ou simplesmente ouvir com atenção e compaixão alguém que precisa desabafar. Estes atos, por menores que pareçam, são manifestações tangíveis do amor de Cristo em nós e através de nós. A repetição do mandamento de amar uns aos outros ao longo da nossa caminhada cristã é um lembrete constante de nossa missão. Jesus sabe que, em nossa humanidade, precisamos ser lembrados repetidamente da importância do amor. Em um mundo muitas vezes marcado por divisões, conflitos e indiferença, somos chamados a ser luz e testemunhas do amor transformador de Deus. Vamos agora refletir sobre a imagem do fruto que Jesus usa. Ele nos diz, Eu vos escolhi para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que significa produzir fruto? Significa viver uma vida que reflete o caráter de Cristo, uma vida de bondade, paciência, fidelidade e autocontrole. Significa impactar aqueles ao nosso redor de forma positiva, ser testemunhas vivas do Evangelho. Imagine uma árvore carregada de frutos saudáveis e deliciosos. As pessoas se aproximam dela para saciar sua fome e encontrar alegria. Da mesma forma, quando vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus, nos tornamos uma fonte de bênção para os outros. Nosso amor, alegria e paz atraem as pessoas e apontam para a fonte de nossa força, Jesus Cristo. Agora, vamos considerar como podemos cultivar este fruto em nossas vidas. Assim como uma árvore precisa de sol, água e solo fértil, nós também precisamos dos meios da graça, a oração, a leitura das escrituras, os sacramentos e a comunhão com outros crentes. Estes são os nutrientes que nos sustentam e nos permitem crescer e florescer espiritualmente. Ao longo da nossa jornada, enfrentaremos desafios e dificuldades. Haverá momentos de seca espiritual, ventos de adversidade e tempestades de dúvida. No entanto, se permanecermos firmes em nossa conexão com Cristo, Ele nos sustentará e nos fortalecerá. É na perseverança que encontramos crescimento e maturidade. Vamos agora, em silêncio, refletir sobre estas palavras. Permitam que o Espírito Santo fale aos seus corações e revele áreas onde vocês podem crescer no amor e no serviço. Queridos irmãos e irmãs, ao concluirmos esta reflexão, lembremos-nos de que fomos escolhidos e chamados por Deus para uma vida de amor e serviço. Assim como os apóstolos buscaram a orientação divina para escolher Matias, busquemos sempre a vontade de Deus em nossas vidas. E, permanecendo no amor de Cristo, vamos produzir frutos que glorifiquem a Deus e tragam alegria e esperança ao mundo. Vamos agora levantar nossos corações em oração, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver de acordo com estes ensinamentos, sendo testemunhas fiéis de seu amor no mundo. Senhor Deus, agradecemos por Tua Palavra que ilumina nossos corações e mentes. Ajuda-nos a permanecer em Teu amor e a produzir frutos abundantes em nossas vidas. Dá-nos a força e a coragem para amar e servir aos outros como Jesus nos amou. Que o Espírito Santo nos guie em todas as nossas decisões e ações, para que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, oramos. Emam Que a graça, o amor e a paz de Deus estejam com cada um de vocês, hoje e sempre. Emam São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Música 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 Amém.